Além de ser uma famosa atriz que recentemente chamou atenção por sua participação na política, Regina Duarte é uma mulher poderosa que acumulou uma grande fortuna ao longo da sua carreira. Mas você já parou pra pensar em como vive essa rica artista? Neste vídeo, você vai conhecer um pouco mais sobre a vida luxuosa de Regina Duarte. Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra você. Clicar em gostei, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho marcando a opção Todas. Mas tudo isso em menos de 5 segundos. Será que você consegue? E se você conseguir, escreva nos comentários, hashtag, inscrito sabe tudo, que vamos te dar o coraçãozinho. Então agora, bora pro vídeo. Carreira Nascida em 1947, no belo município de Franca, no estado de São Paulo, Regina Blois Duarte começou sua carreira na dramaturgia aos 14 anos de idade. Sua primeira aparição na TV foi na novela A Deusa Vencida, que foi ao ar em 1965 na TV Excelsior. Algum tempo depois, ela chegou à Rede Globo, onde estreou com a novela Véu de Noiva. Mas foi com Minha Doce Namorada que Regina Duarte ganhou o apelido de Namoradinha do Brasil, que a acompanha até os dias de hoje. De lá pra cá, foram várias novelas de destaque, em especial, suas participações em Rock Santeiro e Histórias de Amor e Páginas da Vida. Algumas das personagens que marcou sua carreira foram a protagonista Maria do Carmo, na novela Sucesso de Audiência em 1990, Rainha da Sucata e a futil e cruel milionária Cló em O Astro, que, inclusive, ganhou o Emmy Internacional de 2011 como melhor telenovela. Em 2020, assumiu o cargo de secretária da Cultura, indicada pelo presidente Jair Bolsonaro. Sendo que a migração de carreira acarretou seu afastamento da Rede Globo. Sua permanência na pasta, entretanto, durou apenas até maio do mesmo ano. Independente da sua possível volta ou não para a dramaturgia, não se pode negar que Regina Duarte fez um trabalho memorável nas telinhas, se consagrando como uma grande atriz brasileira. Apartamento Ao longo da sua carreira de sucesso nas telinhas, Regina Duarte já morou em vários lugares diferentes. Apesar de ser bem reservada no que diz respeito à sua residência, Regina é dona de um apartamento na região de Jardins, na cidade de São Paulo, onde ela costuma postar algumas fotos em seu Instagram, mostrando a decoração que abusa de tons claros. A decoração é bastante rústica e conta com várias esculturas e objetos que transmitem alegria ao ambiente e demonstram a personalidade da atriz. Ao que tudo indica, é lá que Regina vem passando a quarentena, já que atualmente a atriz está vivendo uma vida mais calma, aproveitando os netos e também se divertindo com seus animais de estimação. Ainda que não se saiba exatamente o valor do imóvel dela, essa região de São Paulo é bastante nobre, sendo que um metro quadrado custa cerca de 11 mil reais. Mas algumas fontes afirmam que a atriz também tem um apartamento no condomínio Letoeli Residence Service, localizado no luxuoso bairro de Alphaville, em Barueri, no estado de São Paulo. E tudo indica que Regina possui uma casa mais afastada do centro, onde ela está sempre postando fotos, descansando e aproveitando o contato com a natureza no imóvel. Já quando a artista estava ligada ao governo, ela se mudou para Brasília, onde alugou um imóvel em um condomínio localizado a 5 minutos do Palácio da Alvorada, nas proximidades do Lago Paranoá. Carro Regina Duarte tenta manter seus luxos longe das câmeras e do ambiente das redes sociais. Mesmo assim, ela já foi vista com um carro luxuoso, mostrando que ela também gosta de ter os seus confortos na hora de se locomover por aí. Na época, a atriz foi fotografada enquanto saía da maternidade a bordo de uma belíssima Toyota Hilux SW4 3.0 na cor preta, com um potente motor 3.0, câmbio automático, direção hidráulica e uma velocidade máxima de aproximadamente 200 km por hora, trata-se de um excelente carro dentro da sua categoria. E é óbvio que tanto luxo assim não sai por um preço muito barato. É difícil dizer exatamente quanto a atriz pagou na época em que adquiriu o carro, mas um modelo como esse, zero quilômetro, chega a custar mais de 300 mil reais atualmente. Viagens Regina Duarte é uma mulher viajada que, aos seus 74 anos de idade, já colecionou passeios inesquecíveis. No Brasil, por exemplo, além de já ter ido aproveitar sua boa forma na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, ela também curtiu passeios por Gramado, no Rio Grande do Sul. Nesta charmosa cidade em meio às montanhas, a artista ficou hospedada no Curotel, um spa e centro de saúde que oferece uma experiência única de bem-estar. Há uma infraestrutura repleta de atividades de relaxamento e de cuidado com o corpo, além de profissionais qualificados, onde as diárias custam até 4 mil reais. Outro passeio que Regina já fez foi na própria cidade onde mora em São Paulo, se hospedando no luxuoso Palácio Tangará. O Hotel 5 Estrelas é uma referência em sofisticação e oferece momentos de descanso e refúgio em meio à natureza. E não é à toa que a suíte mais luxuosa custa por dia 5.700 reais. Já no exterior, Regina Duarte já foi algumas vezes visitar sua filha Gabriela, que morava em Nova Iorque e Estados Unidos. Cidade emblemática e centro econômico global. Ela também conheceu Veneza na Itália, cidade formada por mais de 100 ilhas e destino romântico de viagens. Esse destino, considerado o patrimônio da humanidade, oferece uma experiência única, já que, ao contrário da maioria das cidades, há canais aquáticos ao invés de ruas. Outro passeio que emocionou o artista foi a Israel, visitando a cidade de Tel Aviv, um destino beira-mar que mistura o desenvolvimento urbano com a beleza natural. Caridade Além de ser uma talentosa atriz, Regina Duarte também já demonstrou que tem um grande coração e que gosta de ajudar quem mais precisa, já chamando a atenção da mídia várias vezes por suas ações de caridade. A atriz já contribuiu, por exemplo, com a ONG Casas André Luiz, que é especializada no atendimento gratuito a pessoas com deficiências intelectuais e físicas. Durante um evento da organização, Regina Duarte doou os figurinos e algumas peças de personagens marcantes da sua carreira para um leilão beneficente, onde os valores foram revertidos em ajuda para a ONG. Ela também possui presença na conscientização e na luta contra o câncer. Em 2013, ela abriu mão do seu cachê para estrelar um comercial da Fundação do Câncer, que foi ao ar em várias emissoras. Negócios Regina Duarte é uma das celebridades mais famosas e bem-sucedidas do Brasil quando o assunto é carreira artística. Tendo começado a trabalhar com arte ainda bem jovem, ela acumula um extenso currículo com diversos trabalhos de renome. Mas, apesar de ser conhecida principalmente por suas atuações em telenovelas, não é o único negócio que compõe a sua estrada profissional. Regina Duarte já esteve no elenco de 17 filmes diferentes. Sua primeira aparição no cinema foi em 1968, com o filme Lance Maior. Por último, atuou com as herdeiras exatamente 50 anos mais tarde, garantindo um bom dinheiro com a venda das bilheterias. Ela também já atuou em 13 peças teatrais entre 1965 e 2018, sendo sua última peça O Leão no Inverno. Regina também já foi diretora de três peças teatrais, Raimunda Raimunda, A Volta para Casa e A Volta ao Lar. Tudo isso sem contar as várias vezes em que ela foi chamada para participar de comerciais e campanhas publicitárias, já tendo sido garota a propaganda de marcas como Sabonetes Lux, Montadora Volkswagen, Eletrodomésticos Arno, Alimentos Nestlé, Moda Intimalupo, entre outros. E com uma carreira assim tão extensa, é fácil concluir que ela certamente domina os negócios da área artística, não é mesmo? Fortuna É difícil afirmar com certeza quanto Regina Duarte já acumulou ao longo da sua carreira, mas certamente os valores não são pequenos. Seu último emprego, como citamos anteriormente, foi a de secretária da cultura no governo federal. Como ocupante do cargo, ela ganhava cerca de R$ 17 mil por mês, já considerando os descontos. Já na televisão, seu salário era bem maior. Segundo informações recentes da imprensa, antes da sua demissão na TV Globo, Regina Duarte vinha recebendo um salário de R$ 60 mil por mês quando não estava trabalhando em nenhuma gravação. Durante as filmagens, esse valor supostamente subia para R$ 120 mil, salário que era complementado pelos pagamentos que ela recebia por suas participações em comerciais, com um currículo de 51 novelas ao longo de toda a sua trajetória, sendo o Tempo de Amar, o seu último trabalho até o momento, a artista já ganhou muito dinheiro. Sua trajetória na televisão foi tão impactante que ela já foi inclusive homenageada com uma exposição que relembra seus trabalhos, celebrando seus 50 anos de carreira na dramaturgia. Nessa exposição, foi feito um túnel do tempo com vários elementos que lembram as diferentes fases na televisão, Como você pode ver nesse vídeo, Regina Duarte certamente já acumulou um belo patrimônio ao longo da sua carreira, que já foi construída por longos anos de dedicação. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas para a gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos, você com certeza irá gostar. Canal sabe tudo, sua curiosidade em forma de vídeo.